A Ucrânia se tornou um Estado anti-Rússia e o primeiro objetivo da nossa operação, como foi dito pelo presidente Putin, é denacificar e demilitarizar a Ucrânia. O número das perdas civis é maior do que o número das perdas militares. Vocês querem acabar com a ONU ou querem habilitar a ONU? Em pleno século XXI, nenhum motivo pode justificar uma guerra.